Abaixo de Deus, só a minha esposa pode provar. Quer dizer, eu não saio de casa para nada. Não bebo, não fumo, fumo cedo, não vou para lugar nenhum. Fui agora no Maracanã, no negócio do Flamengo, que me chamaram para cabine lá, não sei o jeito. O que é que você faz? Ela também é a minha mulher, a mesma coisa também. A gente não gosta de carnaval, não gosta de nada, não vai para lugar nenhum. A gente ganha convite para os desfiles de escola de samba, não vai. Você vai para onde? Bom, agora a gente vai para a igreja e eu estudo, minha vida é estudar. Quando dá 9, 10 horas, já está dormindo, não vou para lugar nenhum, não vou para pagode, não vou para samba, não vou para lugar nenhum. E ninguém sabe disso. Não, você fica com a fama do boêmio. A minha vida, eu não penso que eu fumo maconha, que eu cheiro de cocaína, que eu gosto, eu bebo com o Guaraná. Só no Guaraná, né? Entendeu? E eu começo a rir, né? Eles pensam que eu sou um tremendo, entendeu?